Mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje, vou responder uma pergunta que tem muito a ver com a orquestra sinfônica e tem também muito a ver com a história da música. Eu respondi, recebi uma pergunta de um amigo que está nos acompanhando, que ele pergunta assim, por que os maestros tiraram da orquestra o saxofone? Vários pontos de interrogação. E aí eu fui ver no perfil dele, ele é saxofonista, ele toca saxofone, e aí eu percebi, dentro da pergunta dele, a indagação, vejo em várias obras que não tem o saxofone. Acredito que a pergunta dele é essa, interpretei nesse sentido. Vamos lá. O que acontece? Todos os instrumentos musicais, eles são fruto da evolução de séculos. O fagote, a clarineta, um lá, ajudou muito a evolução, não vou usar o termo indentor, cônigo a frane albanese, desde 1500 e pouquinho, ou seja, a maioria dos instrumentos, ou o clarinete, Christopher Bartolomeu, 1692, salvo erro, você tem ali instrumentos muito antigos que foram evoluindo, igual o caso do violino e por aí vai. Porém, o que aconteceu? O saxofone, ele passou, muitos dos livros trazem que ele foi inventado em 1842, 43, 47, muda muito essa data, por Adolf Sax. Na verdade, existiam uma série de instrumentos que vinham dos antigos instrumentos medievais, da Idade Média, da Renascença, que foram sendo evoluídos. Este precursor do saxofone ficou lá e Christopher Bartolomeu viu isso e fez esse instrumento, que era muito rústico ainda e passou depois por diversas evoluções. ele ganhou diversas características. Na verdade, eu não sou especializado nesse instrumento, então eu não posso dizer com profundidade. Tem muita gente que é especializada só nesse instrumento, o que é natural. E o que acontece? Nós temos aí Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Heindel, no período barroco. O período barroco da música, ele se dá, depende muito do autor, entre 1600 ou 1620 a 1750. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. O classicismo, entre 1750 e 1810, ou seja, quando a maioria dos grandes compositores morreu do barroco, todos, na verdade, morreu do barroco, Bach, todos que eu citei, Heindel, Vivaldi, não existia o saxofone. Quando Beethoven começou a compor, vários outros compositores, esse instrumento não existia. Ou seja, muitos compositores não chegaram nem a conhecê-lo. É por isso que ele não fez parte da grade da orquestra sinfônica naquele período. Entenderam? Não é que os maestros tiraram. Ninguém colocou para eles tirarem. É porque ele nem existia. Então a gente tem que ter clareza aí. Depois, muitos compositores modernos, 1890, 1880, 1900, foram acabar conhecendo esse instrumento e alguns colocaram em suas composições e outros não. Então, o instrumento acabou sendo uma ferramenta utilizada em outro estilo. É só falar assim, mas por quê? Por diversos motivos. A gente pode até fazer um vídeo tratando isso. Mas se vocês querem saber, não é só o saxofone. O saxofone, no caso, não existia. Mas outros instrumentos... O saxofone, quando eu digo ele, eu estou dizendo como nós conhecemos hoje, né? Mas outros instrumentos, não só instrumentos, mas famílias inteiras, como as palhetas encapsuladas, caíram em desuso. Então é muito comum a gente ter alguns períodos de composição muito próspera, muito genial, que não tem alguns instrumentos. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, mesmo dentro da orquestra sinfônica, viola, a viola erudita, a viola de arco. Por muito tempo, os compositores não escreveram solo para a viola. A viola ficou como um mero acompanhante. Ficou lá só fazendo acompanhamento. Por diversos motivos. Acredita-se que o instrumento, na época, por causa das cordas que se utilizava, projetava pouco. E também acredita-se que não tinham muitos violistas promissores naquela época. Porque, assim, o que a gente precisa entender é que o compositor escrevia porque ele tinha a iri. Hoje, um chefe de cozinha, ou você cozinhando na sua casa, você vai olhar o que você tem de ingrediente, o que você tem de acesso ali no seu mercado e vai basear o que você vai cozinhar ali. Você não vai cozinhar com uma coisa que você não tem. Isso porque o nosso mundo hoje, do século XXI, você consegue quase de tudo. Ou seja, o compositor vai utilizar os instrumentos que ele tem acesso. Igual um chefe de cozinha, alguém que está cozinhando, tá bom? Ou seja, por que muitos compositores não utilizaram este instrumento e diversos outros? Porque eles não tinham acesso ao instrumento. Não é que o maestro tirou da orquestra sinfônica. O maestro não tem essa autoridade. Por exemplo, está lá a grade, ah não, eu não vou usar este instrumento, eu não vou usar este, eu não vou usar este. Não tem. O compositor escreveu a obra. Ou seja, não tinha obra e por isso não tinha um instrumento na obra. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.